CAPÍTULO XXI Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe, O Senhor acrescenta ao seu povo cem vezes tanto como é. — Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel um milhão e cem mil homens, dos que arrancavam a espada. E de Judá quatrocentos e setenta mil homens, dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora sê servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o senhor. Senhor, três coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te a faça. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz o senhor, escolhe para ti. Ou três anos de fome, ou que três meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que três dias a espada do senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o senhor a peste a Israel, e caíram de Israel setenta mil homens. E o senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e ao destruí-la a ele, o senhor o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu, e levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo. E eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do senhor disse a Gade, que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus quatro filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou a Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao senhor, dá-me-o pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi, toma-a para ti, e faça o rei, meu senhor dela, o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã, não, antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu, para o senhor, para que não ofereça holocaustos sem custo. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de seiscentos ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuzeu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do senhor.